Aô morena, quando cê passa o vestidinho mexe Mexe comigo, mexe valendo, mexe com meu sentimento Aô morena, quando cê passa o vestidinho mexe Mexe comigo, mexe valendo, mexe com meu sentimento Abre que eu cheguei Andrezinho, ô príncipe Ela não tem culpa não, mas quando passa os comprometidos Leva cada beliscão, ela não tem culpa não Mas tem caboclo que carrega ela pro banho na imaginação A marca é o cabelo preto, a foto no espelho Que ela passa sempre quando vai pra rua Duvido quem não dá azul nessa cintura Aô morena, quando cê passa o vestidinho mexe Mexe comigo, mexe valendo, mexe com meu sentimento Aô morena, quando cê passa o vestidinho mexe Mexe comigo, mexe valendo, mexe com meu sentimento Balança eu, balança nós, balança os relacionamentos Oh, balança eu, balança nós, balança os relacionamentos Chama, chama, chama na catianga Ela não tem culpa não, mas quando passa os comprometidos Leva cada beliscão Ela não tem culpa não, mas tem caboclo que carrega ela pro banho na imaginação A marca é o cabelo preto, a foto no espelho Que ela aposta sempre quando vai pra rua Duvido quem não dá azul nessa cintura Aô morena, quando cê passa o vestidinho mexe Mexe comigo, mexe valendo, mexe com meu sentimento Aô morena, quando cê passa o vestidinho mexe Mexe comigo, mexe valendo, mexe com meu sentimento Aô morena, quando cê passa o vestidinho mexe Mexe comigo, mexe valendo, mexe com meu sentimento Aô morena, quando cê passa o vestidinho mexe Mexe comigo, mexe valendo, mexe com meu sentimento Oh, balança eu, balança nós, balança os relacionamentos Oh, balança eu, balança nós, balança os relacionamentos Bolança Uh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri